A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione em Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. Agora, Henrique Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que a paz seja com todos. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai Senhor Deus determinou que a paz invocá-lo concedendo a bênção e proceda com a dissertação antes de responder novas questões. Agora, meus filhos, que ouviso falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei e pronunciaram no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço-vos o direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça de Onésio com um serrote e introduzir um bilhetinho e dizer, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o imbe Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróis, possuído pelo demônio, perdeu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é onulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Ó Pai, eterno e inepago, Deus infalível Criador do Universo, das culpnâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto em qual Teus ares temíveis, Tu nos descobre, Tu nos veem. Abençoe, Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória perdoa sempre o Pai, que o Paz seja contorso. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engana, porque muitos virai no nome. enganaram muitos. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem de fígios e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu um novo nome, Inre. Apocalipse 3, versículo 12. Inre é o nome que eu paguei com meus alunos da cruz. I-N-R-I. Inre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu adonizava a cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inre é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar meu povo dos júbulos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim alguma coisa ou o ato aparentemente faltoso é indutificável, o erro não está em mim. Estima a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reivinhou. E quando os ajugar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem são, benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou um falo, que eu escuto no meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos os filhos. Esta semana, muitas perguntas de Edo, de jornalistas, de internautas, sobre os últimos acontecimentos. No transcorrer do programa, dentro da medida do possível, continuarei respondendo as indaginações. Pode começar. A primeira pergunta é de Diego Torinho, do Rio de Janeiro. Caro Inri, poderia comentar a renúncia do Papa? Qual a sua opinião? Uma boa semana para o Senhor e para todos à sua volta. E o Leonardo Costes Busters, de Belo Horizonte? Inri, o que acha disso tudo que vem acontecendo no Vaticano? Bem, aproveitar para responder para os dois, que eu respondi a semana inteira já, inclusive para jornalistas, e agora teve uns que não puderam colocar no ar, divulgar daí, o médico, colocam na, normalmente na neta, é, para nem não olhar, mas tem jornalistas dos jornalistas que não foram respondidos. Agora, principalmente, diretamente, ao Carioca e ao Mineiro. Eu apenas tenho a dizer que o renunciante compreendeu, finalmente, inspirar que, porque este é o ano da descoberta, descobriu que não tem mais sentido ele ficar aqui na terra se anunciando perante o mundo como Papa, já que eu estou aqui de Caminhosa, que meu pai me reivou aqui. Ele compreendeu para que ele pensou melhor para não ficar nas mesmas condições de João Batista, que me encontrando, tomou a bênção, me batizou, depois continuou mantendo o reino paralelo, e depois teve um fim, trágico. Então, por isso, que ele finalmente compreendeu e resolveu sair daquela cadeira incandescente em que estava sentado. É isso que tem a dizer, basicamente. Infelizmente, a realidade é esta. Quem sentar naquela cadeira vai sentir o calor de uma chapa quente, porque a sociedade demanda novas alterações. É, quem sentar naquela cadeira vai ter que explicar perante a humanidade a realidade da explosão democrática, vai ter que apoiar, sim, o controle da natalidade, vai ter que rever, sim, a opinião sobre o aborto, que não vai ineditar o controle da natalidade, e entra na questão do aborto. E também, nos tempos apocalípticos, terão que rever sim, também, a união homoafetiva que está sendo legalizada no mundo inteiro. Na minha ótica, respondendo sobre esse assunto, eu nunca vi nenhum motivo nem para casamento entre heterossexual e homossexual, porque no meu caso, eu estou aqui na terra para reger almas, para abençoar e proteger as almas, não tem nada a ver com carma. O que as pessoas fazem com suas carnes em suas casas, longe do reino de Deus, longe de mim, longe das minhas vistas, é um problema de cada um. Por favor, eu já deixei claro também na parábola o veículo particular, quem quiser pode ver lá, deve estar até na neta, não me dispondor quando é. Por isso, transcorreremos com as perguntas, que segundo me disseram aí, que tem muitas perguntas, então, não quero me alugar mais. Próxima pergunta é de Jenner Brás, de Belo Horizonte, sobre o conclave. Qual a sua declaração sobre a sua candidatura à liderança do Vaticano? Mas isso é uma brincadeira que estão fazendo, mas, só que é uma maneira também de explicar que é uma brincadeira. Eu já vi na neta, me mostraram, a tela de patinete, ela segue, fui, estou indo, etc. É muito engraçado as coisas de moto, de bicicleta, estão brincando. Brincadeira, mas, acontece, o que eu quero deixar bem claro, que eu não vim a este mundo para ser eleito por Teráteos. Eu vim com o mandato divino. Então, meu pai, deixou bem claro que eu vim aqui cumprir a vontade dele, consciente de não ter livro de arbítrio. Inclusive, imagina, em respondendo a essa pergunta, que o Correio Brasiliense me perguntou se eu não estava disposto a renunciar também. Ele perguntou, eu respondi, só que daí eu não pude publicar, mas a Sous publicou. Está lá, para quem quiser ver a entrevista que eu dei para o Correio Brasiliense. Ele me perguntou se eu não ia abdicar também, ou seja, renunciar. Deu, expliquei que a minha condição, primeiro que eu não tenho cargo. Expliquei. Eu tenho um encargo e não um cargo, que é uma missão que meu pai me confiou e eu vim consciente que devo cumprir. Então, eu não tenho como renunciar e não tenho também como substituir a cadeira de ninguém. E, principalmente, uma cadeira engrandecente, aquela que quem sentar lá vai sentir o calor de uma chapa que está fazendo comida, que está passando peixe, etc. É, porque tem que responder perante a humanidade toda. Porque, afinal de contas, hoje em dia, quando o mundo globalizar, não é mais para responder as coisas assim debaixo do pano. Então, tem que responder perante a humanidade toda, tem que ter consciência das coisas que estão acontecendo no mundo, tem que se antenar e perceber a explosão demográfica, perceber um bilhão de pessoas sem o que comer. Isso, dados da Organização Mundial de Saúde. Um bilhão de pessoas também, por coincidência, sem poder ter acesso à escola direita. Tem um sapo que está aqui atrás, está confirmando o que eu falei. Ele já se comprimou. é que... Está confirmando. Então, ele tem que... Para, a palavra fica cegada. Ele tem que compreender... Você diga para ele dar um passeio, tá? Ele tem que compreender quem se encerra naquela cadeira, que hoje em dia, aquela cadeira lá não é uma cadeira confortável. É... É muito complicado, meus filhos, porque o mundo inteiro cobra de quem está em uma posição de liderança, maiormente, na condição, com um título como esse, Papa, né? Que tem que, sim, responder na prática às questões. Não dá mais para ficar fugindo. Por exemplo, na Itália... Será que ele está contra o que eu estou falando? Na Itália... Desculpa, acho que ele é fariseu. Desculpa, acho que não quer que eu fale. Na Itália, por exemplo, meus filhos, faz décadas que foi estabelecido o aborto na Itália. no Portugal, Itália. Na Espanha, que é um país tradicionalmente, rigorosamente, ajoelhado diante das leis instituídas pelo Imperador Constantino, também está instituído o aborto. Então, vejamos, meus filhos, aqui no Brasil, reitero uma vez mais, as estatísticas denunciam que cerca de 200 mil mulheres morrem por ano por tentar o aborto doméstico, com agulha de crochê, com objetos os mais absurdos possíveis. Então, não é mais uma questão de como muitos pensam, de sem vergonha, isso como antigamente, e, ah, uma moça sorteira que ficou, não. Agora, a coisa é muito séria face à explosão demográfica, face às condições sociais vigentes no país e no mundo. Então, eles terão que sim ver que o Brasil não vai mais poder ficar no Brasil, a mercê das leis arcaicas impostas por eles. Então, aqui no Brasil vai sim ser estabelecido através de plebiscitos, sei lá, não importa como, vai ser estabelecido, sim, a legalização do aborto, que não é, a legalização do aborto não é matar, matar-se de crianças, e sim interrupção de gravidez em desgraves, em gravidez impossíveis, tipo, quando vem sem cabeça, sem cérebro, ou quando a menina foi estuprada, essas coisas horrorosas que acontecem no dia a dia no Brasil, no continente e no mundo, terão que ser revistas, que eu sábio ou não, aí falaram, terão que ser revistas por aqueles que se dizem que lideram. então as igrejas evangélicas, as igrejas, não importa de que qualidade seja, qual é o tipo de bandeira mercantilista, terão que se coadunar, sim, com as necessidades imperiosas que a contemporaneidade impõe. Tenho dito, como dizem na juventude, restem, falei. Eduardo Costa Leite, Alvorada, Rio Grande do Sul. Se você é ou não é Cristo, isto não importa, provar ou não. Você faz as pessoas rirem, e aqueles que buscam espiritualidade pura e verdadeira, veem em suas parábolas a mais pura verdade sem máscaras. Neste mundo de interesses materiais, até nas religiões, você passa sinceridade e pureza, sempre vou ler suas parábolas, grande abraço. Olha que bonito, também é uma pessoa, é um ser pensante, um ser ereto que raciocina, que não carrega na cabeça só aquele conteúdo que o camarão carrega. É, é uma pessoa que pensa. As pessoas que pensam, que raciocinam, que caminham ereto, antes de me julgar, elas vão examinar o que eu falei. Tem mais de 300 perguntas respondidas na internet e eles respondem com o ver. Então, essas pessoas que raciocinam, elas vão analisar, vão formar um compromisso, porque elas são coerentes, inclusive, conscientes, ou não, com quem falha de nada. Quando eu chamava Jesus, Jesus é o nome obsoleto, mas era o que usava antes. Vejam bem, as pessoas dizem assim, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgaram, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres metido, também vós sereis medidos. Então, se alguém me julga a priori, recebe o heredito divino a posteriori. Então, deve-se pensar, não sou eu que castigo, é a lei. Nem Deus, nem é Deus que castiga. É bom deixar bem claro que se Deus precisasse castigar, Ele não seria o supremo criador do universo, não seria o todo poderoso. Ele era tão perfeito que Ele criou leis perfeitas, que quando violadas, quem viola já cria o próprio látigo para ser flagelado, açoitado. Então, não é Deus que carece, imagina só, Deus castigando cada criminoso, não, analisem bem, se Deus fosse castigado cada criminoso, então tem que ter muitos deuses, mas não, Ele é o todo poderoso, o supremo criador, homem presente, vê tudo o que tu fazes, porque Ele é homem presente, Ele verifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, por isso não precisas de religião, deves aprender aquilo que eu falei, ou reaprender, orar no quarto, com a porta fechada, como eu disse em Mateus, capítulo 6, versículo 6, lá encontrarás a tua intimidade, estabelecerá a tua simbiose com o Pai, ok? Então, lembrem disto, que é assim que tem em todos a minha paz. Júnior Bilderberg, Borges, Santo André, São Paulo. Muito bom, Inri, mas me tire mais uma dúvida, quando associamos a atitude negativa de uma determinada raça a um único ser ou a uma minoria, não caracteriza racismo pelo fato da generalização? Exemplo, dizer que todo negro é bandido porque um determinado negro uma vez o roubou, ou ainda dizer que os baianos são preguiçosos porque um ou outro demonstrou tal atitude. Então, dizer que todas as mulheres pagarão pelo erro da Eva não é a generalização negativa? Racismo? É, de uma certa forma assim, depende da ótica que se olha. Então, tem que analisar que não estão as mulheres purgando a vida toda, sofrendo por causa do pecado de Eva. Não. Aquelas que conscientizam-se que buscam descobrir como funciona o mecanismo da lei. Elas não são obrigadas a pagar a dívida contraída no passado. Tudo depende da capacidade de raciocínio. Tudo depende de que forma que as pessoas começam a enxergar as coisas. Então, agora, quanto ao racismo, é a ignorância, pura ignorância. Eu fico estupefato. Eu vivi muito dentro do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, mas, tive a ocasião de ver um cidadão de cor, afrodescendente, tentar barrar no elevador social onde ele era porteiro, um outro cidadão de cor. Então, eu vi isso no Rio de Janeiro. Ah, aliás, tem interferido. Então, quer dizer, é uma coisa assim, de veras, muito lamentável que exista isso. Porque espírito não tem cor, meus filhos. Então, tentar barrar a entrada no elevador social de uma pessoa de cor, ainda mais um porteiro da mesma cor, ele estava obedecendo ordem. Vejam bem, meus filhos. Dizem que a pessoa de cor naquele elevador tinha que ir pelo elevador de serviço. Então, são coisas assim que eu acho ridículas. Além de ser abominável, porque vejam a mesma coisa, quer dizer, que você entra no elevador e gravatar, enfeitado, e ser uma mulher cheia de pendurico, hoje em dia, só com pendurico fantasia, mas antes, estava um dor, sempre tem medo que arranca o pescoço. Em Roma, arrancaram o dedo de uma mulher há umas décadas atrás porque tinha um anel que não saía, arrancaram. Então, quer dizer, que hoje em dia as pessoas estão aderindo às, como é que, a bijuteria, né? Mas vejam bem, que isso é um absurdo que se a pessoa tiver só porque tem outra classe social, é um absurdo que ela não pode entrar no elevador. Mas eu compreendo esse absurdo também, compreendo que vai a cabeça das pessoas que raciocinam assim e tudo, só que é um absurdo. Então, o racismo, qualquer forma de racismo de discriminação é absurdo na minha ótica. Por outro lado, também discordo que alguém tem que impor sua religião, sua opção sexual em manifestação pública. Eu acho que cada um deve respeitar o direito dos outros. na minha ótica, o seu direito termina onde começa o outro. No mesmo tempo que eu sou contra qualquer tipo de discriminação, então, na minha ótica, também não concordo que alguém queira impor seu pensamento, sua forma de pensar aos outros. Também não concordo. porque viola o principal item, uma questão pétrica da liberdade, a liberdade conscienciar. Tenham minha paz. Vinícius Pimentel Ferreira, Bahia. O que o Mimri acha da alquimia mental, ou seja, do uso da imaginação ativa e da meditação para alterar a própria mente em busca da melhor saúde? Tudo isso é válido, mas pode ser mais simples. Ninguém é obrigado a ficar fazendo rituais, etc. É tão simples para manter a saúde, manter o equilíbrio, tão simples. Eu já vi pessoas fazendo... Pena que eu não tenha tempo, mas eu vou contar que eu vi lá no México, estava sentado em uma restaurante vegetariana e vi um indivíduo sentado do lado, assim, e eu fiquei estupefato, ele ficou ali assim, como é que era? Quando você está sentado ali, fazia assim, hara krita, hara krita, hara krita, hara krita, até um certo alto que chegava a perturbar. Eu ali sentado, eu ia comer o meu indivíduo, minha comida vegetariana, e ele ali sentado, assim, fazendo um gesto, e ficou assim mais ou menos uma meia hora. Eu respeitei o direito de ele continuar ali redmungando, mas eu achei muito ridículo. Então, esses rituais todos, fazem quando são vazios, por exemplo, se o teu ritual é vir, digamos, apagar todas as luzes da tua casa quando vai dormir para não gastar energia, então, o ritual tem sentido. Agora, o ritual ficar rezando ladainhas sem sentidos, só para preencher o tempo para te auto encabristar, na minha ótima, não faz sentido. então invoca o pai, como eu disse, no quarto, a porta fechada, lá tu estabeleces a simbiose com ele, e tudo isso que tu acabou de me perguntar, meu querido filho baiano, tens a resposta na tua intimidade com o Altíssimo. Tenho todos na minha tua casa. Roberto Reixert, Santa Catarina. Se o Altíssimo Todo-Poderoso, como consta nas Sagradas Escrituras, criava as coisas como o pequeno haja, luz, a água, a terra, animais, etc., como demorou seis dias para criar tudo e ainda ficou cansado de dizer haja? Perdoe-me a ignorância bíblica, e assim espero que posso redimir uma dúvida que só você é capaz de responder. Pois é, mas viram o seguinte, isso aí é o que as pessoas que leem a Bíblia, como fazem os evangélios, que usam a água como desodorante no bar do braço e leem ela no pé da letra e levam ela no pé da letra e ficam pensando, eu sei que não é o caso de Deus, se fosse, eu não ia perguntar. Então, o mundo não foi feito em seis dias. Na Bíblia, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, metáforas. Então, a Bíblia é a verdade, só que tem que pedir ao pai assimilar, como assimilar, pedir a inspiração para entender. A Bíblia foi feita, digamos assim, em seis trilhões de anos, digamos, o mundo, a natureza toda. então, esses seis dias são simbólicos, entende? Então, por isso que tem muitas pessoas que ficam batendo cabeça, começando no evolucionismo, no conhecimento do evolucionismo, porque acreditam piamente que Deus, além de fazer em seis dias, ainda se cansou e diz que, eu não tenho que viver. Ele se cansou, Deus, não? Deus não se cansa, porque Ele não precisa pegar uma reta, Ele não precisa cavar, fazer buraco, plantar árvores, não precisa, não, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele determinou, decidiu que ia ser feito, e assim se fez, conforme está na Bíblia, só que não é em seis dias. Essa pergunta, uma vez, me fizeram lá na TV, CID, Portugal, Lisboa, e eu vim explicar, lá para eles, ah, aí entenderam, que não é, o criacionismo e o evolucionismo não se colidem jamais quando as pessoas buscam racionalmente conhecer a verdade. Por isso que eu disse a Rui Fernandes, reitero uma vez mais, conhecereis a verdade, a verdade vos tornará livres. Então, se você buscar a verdade, você vai compreender. Então, não foi em seis dias, e sim, pode ser, seis trilhões de anos, e tem milhares de pessoas se matando, e patinando no zero, por conta dessa interpretação equivocada da Bíblia. Outra coisa, o sétimo dia, não foi porque ele precisava descansar, ele não cansou, ele é o Senhor, foi para dar a ocasião aos filhos de Deus, de escolher um dia para pensar nele, um dia de receber as bênçãos dele. Então, aqueles que guardam o sétimo dia, as cataratas do céu se abrem no sétimo dia, e eles têm sempre abundância, aqueles que guardam o sétimo dia. agora, o imperador Constantino, malandro, invejoso, resolveu, no século IV, século IV, impor, ficou com inveja, porque as cristãs estavam esperadas, guardando o sétimo, ele queria só ele dominar, impôs que eles guardassem o domingo, que é o dia de adorado só. quem quiser estudar, vai lá ver nos anais da história, e vê, inclusive, está exposto na página do e o que respondeu a outra conversa. Então, o que eu falei aqui, está disponível, a resposta mais conclusiva, na internet, e o que você acha, sobre a conduta da Xuxa, no que dizem que ela fez pacto com o diabo para se declarar famosa? Todos vão falar alguma coisa de quem aparece na mídia, de quem consegue se destacar, fazer alguma coisa. Ela não é perfeita, não é uma santa, mas também não é uma escrava que, digamos, fez um pacto com o diabo, não é bem assim. Ela, por acaso, então, peraí um pouquinho, estão querendo dizer que o Peléu lhe ama só porque ele que botou ela na mídia, que ele que descobriu ela, que é isso, meus filhos. Não é bem assim, não. Alto lá. Não. Ela fez um pacto com a ambição dela, com a vontade dela de conquistar o espaço dela no solo. Acabou se expandindo bastante. Mas isso de pacto com o diabo, eu nem vou falar isso hoje, porque iria ter que ser muito comprido, a conversa, mas se eu nem me perguntar, como é que é essa história de pacto com o diabo, eu vou citar algum exemplo que eu já vi pessoas que fizeram. Mas é bem diferente. Então, não é essa. Eu não posso me alongar hoje, porque, se não, tem outras pessoas me esperando, tem toda a minha parte. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Vamos à próxima pergunta, que é de Rodrigo Sanches, Itajaí, Santa Catarina. Sobre este meteorito que caiu na Rússia, seria isto um aviso ou um sinal de Deus relacionado ao Apocalipse, ou apenas uma coincidência e um mero fenômeno da natureza? Bem, meus filhos, eu quero dizer uma coisa muito clara. Tem muitas coisas que foram profetizadas e que agora se cumprem, só que não é como se pensa. Então, na mesma época que está previsto que os anjos caíram do céu, como as estrelas caíram do céu, o céu pode ser um elevado, então o meteorito pode ser já um dos sinais, como também ao mesmo tempo caem os mitos, os mitos também estão caindo. Então, caem os mitos e caem os meteoritos para se cumprir o que está previsto, o que está escrito. Falando em queda de mídia, eu assisti a semana na CBN um pronunciamento feito por Arnaldo Jabur que ele conseguiu sintetizar em pouquíssimos minutos a realidade, como aliás é próprio dele, que ele é muito sagaz, a realidade do que aconteceu essa semana. É impressionante. que o Arnaldo Jabur fez um pronunciamento digno de ser reproduzido. Inclusive, quem quiser ver, pode ver lá na CBN ou lá no Observatório Cidadão. Para quem quiser ver o que ele falou essa semana sobre as alterações ocorridas em Roma. É interessante que ele sintetizou. Ele fala da infalibilidade, infalibilidade do renunciado. Podem ver lá que coisa, como ele estava esperando. Márcio Sei, Brasília. E, qual é a explicação de Apocalipse capítulo 17, versículo 8, no qual fala sobre a besta? Na internet, muitos defensores de teorias da conspiração afirmam ser o retorno do Papa João Paulo II, depois de Pento XVI. custa acreditar nisso, mas o que o senhor tem a dizer? Que estranho isso, né? Como é que eles querem que o defunto retorne, né? É, bom, cada um tem direito de imaginar o que quiser. Mas a gente sabe, muito bem, nós vimos pela mídia o funeral dele, tudo, ele não está escondido, não. Ele foi, sim, para a mãe terra. Ele sustentou, até o momento, o peso, o farro que lhe era inerente e foi para a mãe terra. Então, isso não vai acontecer, ele não pode retornar. Inclusive, aproveito em ser, para dizer que essa piada no Augusto, que as pessoas ficam dizendo que, quando eu voltasse aqui na terra, os mortos sairiam do túmulo, etc. Isso é uma fantasia tão grave que só o Evangelho acredita nisso. Preste atenção. Que eles alegam os Evangelhos, porque eu repito de novo, Evangelho que é alguém que reconhece e acata o Evangelho que eu deixei. E Evangelho é aquele que acata o que o primeiro pós-profeta ensinou, que é o Paulo, esse mesmo mentiroso que confessa que é mentiroso em Romanos 3, versículo 7, onde ele diz que ele é mentiroso, quem quiser pode ler lá. Então, os Evangelhos são os que obedecem o que ele falou. Que ele fez um Evangelho diferente do que eu ensinei. E os Evangelhos são aqueles que acatam o que eu ensinei. Quero deixar isso bem claro. Então, daí, quando alguém acata aquilo que eu ensinei, está tudo ok. Repete a pergunta mais uma vez. Imbri, qual é a explicação de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, no qual fala sobre a besta? Na internet, muitos defensores de teorias da conspiração afirmam ser o retorno do Papa João Paulo II depois de Bento XVI. Custo acreditar nisso, mas o que o senhor tem a dizer? Pois é, agora, o que pode acontecer se talvez essa pessoa que fez essa pergunta que nem ensinou a que o finado, o desencarnado João Paulo II queira, possa voltar, transmigrado, transmigrado, no próximo, a sentar naquela cadeira incandescente. Pode ser, não sei, aí é uma questão que não dá para, aí entra numa área que depende de esperar o tempo, tem que ser na área transcendental. É possível, sim, mas eu acredito sinceramente que ele não vai querer voltar a enfrentar normalmente nos tempos atuais aquela cadeira incandescente. Pop Degas, São Paulo. Inri, esses eventos dos últimos dias são algum alerta do Pai de Deus? Será que o Papa foi tocado por ele? Será que ele cansou de pecar? Espera um pouquinho, a pergunta é dizer, falou em Pai de Deus, por favor. Inri, esses eventos dos últimos dias são algum alerta do Pai de Deus? Será que o Papa foi tocado por ele? Será que ele cansou de pecar? Agora sim, agora a pergunta está bem explícita. É óbvio, eu já acabei de falar isso no começo do programa, que este é o ano da descoberta, como eu disse a dois mil anos, que nada ficaria escondido, que ninguém conseguiria esconder uma lâmpada debaixo da cama, nem uma cidade construída no topo de uma montanha. Então, esse é o ano da descoberta e ele, efetivamente, inspirado, descobriu que não tem mais sentido ele ficar se dizendo Papa quando o Filho de Deus está aquele canhão na terra. Ele compreendeu isso. Então, é claro que não pode ficar, quizá, até o dia 28 ele até pode fazer mais algum pronunciamento melhor, explícito, assim, mais claro do que apenas o gesto da renúncia. Mas, é isso mesmo, muitos cristãos do mundo inteiro estão compreendendo que tem um mistério muito grande para ele tomar uma decisão desse tamanho, né? E como podem ver, que não foi por saúde, porque o antecessor dele foi até o fim naquela cadeira encardecente. Em toda a minha paz. Luiz Gabriel, Pernambuco. Ingrid, no último programa você falou a respeito do efeito colateral do consumo de frango. Ingrid, por acaso teria algum efeito colateral no consumo diário de queijo e outros laticínios? Porque ele não entendeu que eu falei no último programa. O que ele falou? Não, por favor. No último programa você falou a respeito do efeito colateral do consumo de frango. Ingrid, por acaso teria... Frango. Agora sim, porque sinceramente, se por favor se puder, pauta. Porque o índice sangue, ele vai estar mal agora. Ingrid, por acaso teria algum efeito colateral no consumo diário de queijo e outros laticínios? Bem, o frango eu já expliquei no anterior programa, como ele disse, que hoje em dia quem consome frango por conta da quantidade enorme de hormônio feminino que colocam nele para ele crescer rápido sobre alteração no biosistema. Então, por isso que existem muitas pessoas que não queriam, digamos assim, mudar, ser diferente, mas são por força da alimentação. Isso que eu estou falando tem comprovação científica. Inclusive, o Dr. Vignoli escreveu um livro explicando sobre isso. Tem a explicação científica em óleo especialista que tem clínica aqui em Brasília, em Alto Paraíso, e ele escreveu um livro muito interessante sobre isso. Quem quiser pode até ver o livro, deve estar por aí, na América, em algum lugar. Eu não vou fazer propaganda, porque eu não sei nem o primeiro nome dele. mas é só tem alteração naquele alimento que colocam hormônio. Agora, ele falou em alho, eu não vejo que pode. Laticínios. Laticínios. Queijo e laticínios. Ah, queijo. Ah, no queijo também tem que ver, sim, pode, pode. Infelizmente, né, tem que ser fraco, né? Então, desde que eles colocam hormônio na comida dos animais, inevitavelmente vai refletir naqueles que ingerem. Porque o ser humano é aquilo que ele come. Se ele come vida, ele está vivo, ele fica vivo. Se ele come morte, ele está propenso a morrer adiantado. Fizeram uma pesquisa há décadas, muitas décadas atrás na França, inclusive, onde descobriram, depois de muitas décadas de pesquisa, que quem come cadáver de vaca, de galinha, etc, etc, tem uma durabilidade, um tempo de vida na Terra de 17 anos a menos do que aqueles que eram vegetarianos. Interessante, né? Mas faz muito tempo que eu li essa matéria. Tem todos na minha parte. João Canário, Lisboa. E, pode explicar como vai ser o julgamento final? Como diz o Apocalipse? o julgamento final, prestem atenção. Tem muita gente que confunde, que pensa que eu vou estar aqui com uma pareta, ou com um bastão, ou com alguma coisa. ocorrerá no plano metafísico, no plano consciencial. Cada pessoa, por exemplo, já no dia de hoje, tem muita gente se autocondenando, vou dar um exemplo atual, tem muitas pessoas que estão se auto-utilando, se auto-assassinando, se auto-assassinando, para entender a razão, se auto-acidentando, se auto-atropelando, se auto-atropelando, para entender a razão, porque remam satanicamente contra as hostes celestiais, remam satanicamente à margem da lei divina. Então, quando a pessoa remam satanicamente à margem da lei divina, ela se está auto-utilando, auto-assassinando, ela fica sem a proteção divina quando ela vota a se controlar altíssima. Por ignorância, inclusive, ou por seguir um falso profeta, por obedecer permitir que alguém enfie dentro do seu sistema neuroneal, dentro do seu fórum íntimo, uma ideia idiota, em que, em vez de adorar o artíssimo, vai adorar, de repente, um objeto de metal, de gesso. Então, aí, essas pessoas estão se auto-programando para ali na frente receber uma barra perdida, se atropelar, porque, em verdade, em verdade, eu vos digo, meus filhos, nada acontece na terra sem um acentimento de Deus. E se alguém despreza as leis eternas, está vulnerável. Quando eu estou falando isso, então você tem que me seguir, que tem que me procurar, que tem que... Não, 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 ninguém precisa me seguir. Estou falando isso para que cada um que me ouve, em sua casa, não precisa me seguir. Lá na sua casa, no quarto, com a porta fechada, invoca o artíssimo. Lá, invoca o Pai, aprenda. Não precisa vir aqui, pode ver na neta, onde eu deixei o novo Pai Nosso, a nova oração mais poderosa que existe, invoca ele com o novo Pai Nosso, e lá ele estabelece a simbiose contigo, porque na verdade, você invoca o altíssimo, mas como ele é onipresente, ele está em ti, vivificando o cérebro, todo o teu corpo, e a cada partícula do teu sangue. Tu invoca ele, para que a presença dele em ti, se conecte simbiosicamente, com o infinito, que é onde vem o poder dele. que ele está em ti, mas ele não está em ti, em forma de majestade, ele está em ti, dando-te vida. E para tu sentir o poder dele, tu invoca ele. No teu papo, a porta fechada, o menino é dois mil anos, vale para sempre, como está escrito em Mateus 6, esse ciclo 6. Então pronto, agora quando a pessoa fica remando contra Deus, pode, quando ela é ignorante, efetivamente ignorante, ela ainda tem uma proteção. Quando ela é efetivamente ignorante, ela é ateu, se diz ateu, porque não conseguiu descobrir, vislumbrar o eterno, o altíssimo. Ela então ainda mais protegida. Agora mais à mercê da vulnerabilidade, estão aqueles, que ainda ficam até pela semana, xingando, adorando falsos profetas, ou ídolos, porque o Senhor disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos, louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. Isaías 42, versículo 8. Então quando ele disse isso, claramente, qualquer um que afronta ele, adorando qualquer coisa, fica vulnerável, porque ele é o criador, ele é que dá vida para a gente, ele é que nos dá força, luz, enfim, ele nos protege. Agora, se alguém, ele não precisa que adoramos ele, ele não precisa que louvamos ele, não, 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 nós que precisamos, ele não precisa de nada, porque ele é o Senhor, o soberano, o supremo criador, o único ser interior, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, 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 o único Senhor do universo. Então ele não precisa, pode alguém reclamar, pode ir, garpeitindo, tudo de novo, mas é a verdade e enquanto eu não vejo que os habitantes da terra assimilaram minhas palavras, ele disse meu pai que eu tenho obrigação, dever de ofício de repetir tudo de novo e não demanda, não chantageirismo, não peço esmola para ninguém, porque meu pai não é bendigo, não chantageio porque ele não é chantageista e não vendo nada para ninguém, não vendo sacanilidade, porque meu pai não é comerciante. Ele é o Senhor majestoso, majestoso, então não posso, de jeito nenhum, deixar que arranhe a majestade dele. Tenho de olhos a minha paz. Luciano, Rio de Janeiro. Ingrid, as pessoas que se isolam do mundo, têm algum distúrbio na alma ou é apenas uma escolha normal? Noto que as pessoas têm um medo enorme da solidão. Isso, de novo, depende da ótica que se vê, e da ótica que o isolante, o isolador, o que se isola, vê o mundo. Depende. Tem vários, um leque enorme de razões para alguém se isolar. Eu, por exemplo, já me isolei no jejum. Eu estava isolado no jejum porque meu pai disse que era o momento de ter a intimidade com ele. Mas depois voltei a enfrentar as esquinas sociais. O mundo como ele é. Sou realista, piso na terra. Agora, os que se isolam do mundo por outras razões, tem pessoas que se isolam do mundo por medo de enfrentar a loucura da sociedade contemporânea. Outros se isolam do mundo porque podem, às vezes, outros por egoísmo, que não querem. Na verdade, ninguém consegue viver, nem sobreviver, isolado por uma campana de vidro, livre do contato direto com seus semelhantes. Ele pode se isolar um tempo, mas ele é obrigado a sair de lá para comprar comida, etc. Agora, se eu resolver se isolar de uma vez por toda, só Deus pode explicar o porquê. Nem eu posso. Se alguém resolver se isolar, exaurir a língua, eu não posso opinar. Porque, às vezes, essa pessoa está querendo saudar o débito carmático, quer se purificar, porque não explicitou bem a pergunta. Então, se isola, tem uns que se isolam por motivos de meditação. Então, depende. Não dá para generalizar. Tem todos na minha parte. Fabiana, Curitiba. Bom dia. Nesta encarnação, um ser humano que é uma ótima pessoa, em outra vida, ela pode ter tirado a vida de alguém? Pode. 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 E daí, às vezes, nessa encarnação, uma ótima pessoa e tudo, e de repente, eu já vi muito disso. Ela sofreu um acidente, acontece, ela recebe uma bala perdida, e todo mundo diz, olha, uma pessoa tão boa e tal, porque a lei do talhão está sempre em vigor. Uma vida por uma vida. Se a pessoa está devendo uma vida, ela tem. Mas isso não é grande. Não sei se alardar tanto também. Feliz, bem-aventurado, aquele que mora, não há. do que não fica agonizando no meio de máquinas, como eu já vi vários líderes, inclusive, esse vice-presidente do Brasil, sofrendo das melhores máquinas, e vai e volta. Olha, hoje em dia, quando alguém passa por um processo desse, para resgatar o débito carmático contraído, faz-se a lei do talhão. Bem-aventurado é, porque não precisa, porque, em verdade, você tem que enxergar o mundo, a realidade como ela é. Devem começar a se preparar, meus filhos, conscientizar-se das leis divinas, deixando nas mãos de Deus o vosso destino, daí ninguém tem por que sofrer por antecipação, como se diz, preocupação. Confia no Senhor, que Ele faz justiça na Terra. Então, ninguém morre por acaso. E, para concluir, a morte não existe. Apenas desencarnas, mas o Espírito não pode morrer, não morre. Tenha minha paz. Dono de Boa Vista, sabe-se que o fim do universo é uma realidade. Como conciliar este fato com os propósitos de Deus? Fim do universo? Não. Fim do universo não é uma realidade. Porque o universo compreende-se. O universo compreende-se tudo o que existe. pode se acabar com o mundo, pode se acabar com o mundo, mas não o universo. Porque, mesmo que sobrasse só um barco, aquilo que sobrasse seria o universo, seria o que sobrou do universo, que é o universo. Deus e o universo, Deus e o universo, são uma só coisa. Porque ele é onipresente, onicente, onipotente. Então, ele está em todos os lugares. Já me perguntaram se tem vida nos planetas. Tem, Deus é onipresente. Ele é o senhor da vida. Então, não tem isso. Pode ir. Martim, Sucre, Bolívia. Gostaria de saber do Inri, no livro de Mateus 24, e segundo Timóteo, três, é relatado os sinais do tempo do fim. Entre elas, umas que já ocorreram, a exemplo de duas guerras mundiais, mais de um bilhão de pessoas passando fome, pestes, AIDS, vaca louca, terremotos, falsos profetas, etc. Baseado nestes sinais bíblicos, e segundo o que ocorreu ontem na Rússia, já estamos perto do fim? É, mas só que, não posso te dizer que amanhã é o fim. Nem que daqui uma semana, daqui um mês, daqui uma década. O dia e a hora do fim, desse mundo caótico, é até bom que ninguém saiba. Só o Pai. E como ele é eterno, e quem conecta-se com ele, comunga com ele, fica protegido pelas bênçãos da eternidade, não precisa se preocupar. Agora, que infelizmente, essa é a realidade, é a detonação inevitável da eclusão nuclear, inevitável, além dos sinais outros que vêm como um cortejo, como uma espécie de comitê de recepção para aquele dia. Uma preparação psicológica, se alguém olhara 30, 40 anos atrás, como é que era a sociedade terrenal, se alguém dissesse há 30, 40 anos atrás, as coisas que estão acontecendo, agora, ninguém acreditaria, tanto é que fui taxado de louco muitas vezes pelas coisas que eu anunciei que iam acontecer. Então, inclusive, até por isso, é melhor nem falar muito sobre o futuro, que qualquer pessoa que enxerga as coisas que estão para acontecer e fala, já dizem, é louco. Eu percorri a Mãe pela Dima toda nos anos 70, no final dos anos 70, e pude ver como as pessoas balançavam a cabeça quando falavam as coisas que estão acontecendo agora. Então, ultimamente, se perceberem, é claro, quem me conhece agora pensa, vou humilhar, mas eu falava muito mais. Ultimamente, eu estou quase, quase à mercê de um voto de silêncio, viu, meus filhos? É, porque, olha, eu vou lhes dizer, cansei da muros em ponta de faca. Hoje em dia, Deus me abençoou, me permitiu, disse-me que eu só posso funcionar por estímulo. Ah, de acordo com as perguntas que me fazem, mas que eu não preciso mais ficar nas praças públicas, ficar falando, falo aqui na casa dele, aqui, para isso, eu disse, agora tu aqui falas, e só saio daqui da minha casa, disse o Senhor, quando é uma situação que tu sentir, porque o reino de Deus é um reino magnético de sinais, luz e energia, de energia e luz. Então, quando tu sentir, talvez, de sinais, que deves aceitar aquele convite, se não, fazes tudo daqui, eu tenho dado entrevista, tenho participado de entrevistas, universidades fora daqui, tudo daqui. E, olha, me sinto muito bem, graças a Deus, meu pai, que ele me colocou num lugar na Nova Jerusalém, onde as coisas irão acontecer, para quem não sabe, de novo, coisas do futuro, que dizer, ah, eu louco, alguém, Brasília, Nova Jerusalém, do Avocálico 21, capital mística do mundo, ninguém é obrigado a crer, tem a minha paz. Daniel, São Paulo, e se o arcebispo de São Paulo, Pedro Scherer, realmente estiver entre os candidatos e for eleito o novo Papa, quais influências isso pode trazer ao Brasil? Bom, o Brasil, não importa onde e quem seja eleito, o Brasil, lentamente, está, não tão lentamente assim, de ser uma unanimidade, não tão lentamente assim, em obedecer as religiões estrangeiras. O Brasil, lentamente, não tão lentamente assim, está se despertando, e como este é o ano da descoberta, o Brasil está descobrindo, está descobrindo que o Filho de Deus está aqui, está descobrindo, esse ano, mais do que nunca, que Jesus, por exemplo, é um nome obsoleto, e tem até uma piada, tem até uma piada, onde Jesus é o nome do que, tipo, se alguém não conhece, pode ir lá, está lá no Ciderão, para quem quiser ver, então, acho que tem mercenário, no nome de Jesus, tem ladrão, chantageiro, tem litúrio, por isso que meu pai me mandou o nome novo, Ingrid, para cumprir o que está no Apocalipse 3, versículo 12, tenho todos a minha paz. a bênção do Senhor. Eu vou pedir ao Pai a bênção, mas, todavia, lembrarei mais uma vez, que, na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. E, ainda, reitero, aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Para os beneméritos, para os que estão chegando, quem quer participar da bênção, coloque a sua mão assim. Ó Pai, eterno, benéfico, Deus, inforível, Criador do Universo, das fulminâncias do teu reino, do teu ângulo do teu poder, do alto qual te és temível, tu lo descobre, tu lo vei. Abençoa os filhos com saúde, luz e justiça, porque é tua e tua glória para o teu sempre, ó Pai, que é paz e com todos os dias. Até sábado e até sempre. uma excelente semana a todos e até sábado que vem. e até sempre. Tchau. 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 Tchau.